Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje a gente confere mais uma aventura de ar, galera, e dessa vez a gente vai dar uma voltinha. Fala aí, Silva, preparado aí? Tá, já ligou o avião? Já ligou o helicóptero? Já ligou o avião aí? Já, tá preparado. Então vambora então, cara, eu vou ficar parado aqui pra acontecer alguma coisa. Galera, vocês vão ver o que vai acontecer e pronto. Eu tô sendo carregado pela cabeça por um pterodátil. Eu tô voando nas alturas, cara. Cara, Silva, eu tô vendo agora o jogo de um ângulo que eu nunca tinha visto antes, cara, do alto. Caralho, agora eu vou saber mais ou menos onde é que eu tô, cara. É que eu nasci aqui e nunca saí dessa parte, tá ligado? Olha aqui, olha, galera. Nunca saí daqui, olha que irado, cara. Meu Deus do céu, eu tô me sentindo caipira quando tá precisando de grande. Ah, tem uma ilha ali, aquela ilha selvagem, cheia de bichos carnívoros. É mesmo, cara. Puta, tem que pegar um bicho voador desse pra poder... Olha, cara, é outro chão. Se tem uma base aqui? Uma base... É o que, cara? Base rival? Se tem uma base rival aqui... Uma base rival? Tem, é? Aonde? Tem, é. Vamos passar ali pra ver. Ali, mais pra frente. Beleza, vamos dar um passeio aqui. Eu só não posso... Eu só não posso chegar muito perto, cara. Aqui tem antiaéreo. Ah, tá, tudo bem. Porque se você morrer, eu morro também. Então, tudo bem. Eu tô... Cara, eu tô me sentindo um... Sabe aquelas cabras da montanha quando... Quando vem a águia e pega e solta no ar? É tipo isso que tá acontecendo comigo. Só que eu espero que eu não morra. Cara, tá lagando demais pra mim. Ai, pera. Águia aí. Aí, ó. Aonde? Águia, direção. Aí, tá vendo não? Não, não tô vendo não, cara. Não é pra você não é tão bom assim. Ah, tô vendo ali. Não, não tô vendo não. Eu tô vendo uma base ali. É atrás de tu. Vira pra trás. Ah, aquela base ali. Caramba, cara. Olha a base. Nossa, velho. Tudo é de ferro. Que isso. Essa base aí é de BR e é o que que é? Sabe dizer? Eu esqueci o nome, velho. Uau. Tamo no topo da montanha. Beleza. Beleza. Cara, olha que insano. Agora, eu nunca mostrei pra vocês, galera. Essa visão que eu tô tendo aqui de cima. Lógico que se eu fosse um gráfico melhor, seria muito melhor pra vocês. Mas vocês podem ver, cara. Que o mundo é bizarramente imenso. E... Ei, não me larga aqui não, hein, cara. E... Opa, caralho. Tomei uma porradinha de leve aqui. E... Olha só, cara. Eu tô em cima da montanha aqui. Uou. Ah, tá. Por isso que eu tinha morrido. Por isso que eu tava caindo. Essa garra aqui. E o cara que tá me carregando, cara. Ele no vídeo anterior quase me matou. Filha da puta. Quase me matou. Só que a sorte que ele era BR e é um cara de gente fina. E ele tá me dando essa... Essa... Ele tá me dando essa carona aqui em torno do mapa. Por acaso, tem algum botão que eu me suicide aqui? Por acaso? Olha o T-Rex ali embaixo. Caralho. Olha a base dos caras, velho. Nossa. Você não tá base na minha não, velho. Uau. Base inimiga também. Caramba. E como é que eu uso o paraquedas, cara? Eu tenho que botar ele na mão pra usar? O paraquedas? É. Qual o botão que usa o paraquedas? Não tá com o paraquedas aí? Eu tô, mas eu tô com meio... Tô com um pouco de medo com... O que que eu faço? Qual o botão que eu uso? Tu tem que botar na barra de tarefa. Ok, ok. Eu botei no zero aqui. Aí tem um, dois. Aí quando tu tiver caindo, pra terra sai o botão. Ah, tá. Beleza. Depois a gente faz um dash, então. Aqui tem muita base. Quer que eu te derrube? Aqui tem muita base, cara. Vai ser uma merda cair aqui. Não? Ou não? Tudo bem. Pode jogar aqui. Não, calma aí. Calma aí. Joga perto da água. E se eu cair... Vai, vai. Um, dois, três... E solta. Solta. Ah, abriu o paraquedas. Beleza. Uhuhuhuhu. Olha o paraquedas, cara. Uau! Uau! Vou cair na água. Tomara que não tenha bicho grande nessa porra. Caralho. Olha isso, cara. Paraquedas. A gente não consegue controlar muito bem ele. Em primeira pessoa. Olha, cara. Quantas... Loucuras nesse arc de hoje, hein, galera. Meu Deus do céu. Tem um player ali embaixo, hein. É ele? Tem um player ali embaixo, cara. É você? Cadê ele? É ele ali, cara? Uau! Cara, tem um player ali embaixo, tá viu? Ali embaixo? É ele. Aqui embaixo. Bem embaixo da gente. Bem embaixo da gente, aqui, ó. Ele tá domando algum bicho. Ele tá domando o Spinosauron. Dá pra matar ele? Será que dá pra matar? Chega perto, vai ser BR. Chega perto. Chega perto ali. Vamos chegar perto dele. Calma, calma. Eu vou dar uma olhada. Espera aí. Beleza. Olha, olha o... Ele tá com arma? Ele tá com arma, cara. Ele tá com arma, velho. Sério? Eu acho que tá. Não sei. Chega perto ali. Chega perto ali. Eu não vou nada. Tá louco, velho. Vai não. Tá com medo. Eu tenho uma nocta, velho. Agora, me diz uma coisa. Se você tá aí e toma um tiro de sniper... O que que acontece se você toma um tiro de sniper aí, cara? Você morre. Vamos pouco que você morra. Eu ou meu Pterodon? Não. Se você toma um headshot, tu morre. O que que acontece com o teu Pterodon? Ele fica voando no céu. O céu chama ele de volta. E você, em qualquer lugar do mapa, se você assobiar, ele vem pra você? Assobiar? É. É, o T, o Y, né? Não, não. Tem que chegar bem pertinho dele. Puta, então tu tem que saber onde que ele tá. Tem que chegar bem pertinho dele. Tem que saber onde que ele tá voando pra poder chamar. Porra, impossível. Tu nunca vai achar ele. Não é? Tem como botar GPS pra você. Tem GPS? É a par dessa de ele, tá. Uau. Caralho. Eu tô aprendendo o jogo a cada minuto. É uma coisa impressionante. Nossa, cara. Eu tô no nível 19. Tem muita coisa pra chegar ainda pra evoluir até esse nível 71, 80, que é o nível máximo. Muita coisa pra aprender. Bora, gente. Hoje a gente vê a companhia aérea do... A companhia aérea do Ark. Ark. Ark linhas. Ark linhas aéreas. Silva. Silva linhas aéreas. Ah, garoto. Tomei o dinossauro. Olha o parasauro. Que bonito. Olha o cocô dele, cara. Não tem que pegar esse cocô como recordação, né, cara? Olha, primeiro o cocô do meu dinossauro. Que bonito. Eu sei que eu vou te dar o nome, hein. O seu nome vai ser... Nada mais justo do que... Café. Olha o cafezinho. Olha o cafezinho. Ele é bonitinho, cara. Olha aqui, né? É macho que o fêmea. Não pega meu dinossauro não, filha da puta. Não pega meu dinossauro não. Tigre, filha da puta. Meu dinossauro foi lá fora. Meu Deus. Não, não, não. O café. Não, o café. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, me pegou, cara. Ai, me pegou. E é um player. Hey, man. Put me on the ground, motherfucker. Oh, my God.